O Victor, o Ricardo já leu, a Paulinha mandou 10 reais, poxa brigadeiro, estou no clube desde fevereiro e sempre estou presente nos eventos fortalecendo a MBL, estou muito acima do peso, preciso de uma força, dá uma fichinha. Paulinha? Paulinha Almodovar. Ela, é verídico aí que ela tá sendo, Paulinha, você não me engana, o Yuri entrou aí no clube aí ó, porra, galera eu tô com a fome miserável e só vão deixar ela embora daqui a hora que bater os 15, então falta 3 ainda, meu irmão, tô catabolizando. A Paulinha é fechamento mesmo? É, ela é. Então, Paulinha, vou te dar essa força aí, manda um e-mail ali pro Arthur, pro Renan que ele me passa ali e a gente vai melhorar isso aí. Primeiro de tudo, eu fico puto com esse negócio desses caras, deixa eu botar aqui, saindo daqui que eu tenho uma reunião ali e eu não vou conseguir se vocês não entrarem no clube. Olha só, para de seguir esses malucos aí que quer que vocês refirem, não, não vai mais tomar vinho, não vai mais comer chocolate, vai uma pedra de gelo e duas folhas de alface. Porra, meu irmão, você não tem que ser fisiculturista nem pôr nisso, você tem que melhorar, vamos lá, o que que eu quero dizer, o que que o brigadeiro quer dizer? Se, quando a gente fala da gente na terceira pessoa, dá uma grande autoridade do caralho, viu? Então, o que que o brigadeiro quer dizer pra vocês? Se tu toma 10 litros de Coca-Cola por dia, tu já morreu, mas digamos, né? Se tu toma 10 litros de Coca-Cola por dia, se tu passar a tomar 9, já melhorou. Tu vai falar pra uma pessoa que toma 10 litros de Coca-Cola por dia pra ela nunca mais tomar Coca-Cola? Não vai dar certo. Galera, olha só, vocês não chegaram, tô falando pra quem tá insatisfeito com a saúde e com o corpo, tá? Que tem que se revoltar mesmo, se não tiver feliz com o corpo e com a saúde, tem que se revoltar. Mas, vocês demoraram pra chegar nesse, onde vocês estão, no fundo do poço. Pra sair demora um pouquinho, se tentar sair de uma vez, dar um pulão, vai cair de costas, vai quebrar a coluna, pior ainda. Então, vamos sair devagarinho, começa a estragar, primeira coisa, começa a estragar um pouquinho menos a vida de vocês, entendeu? Não precisa abandonar o chocolate, não, mas come uma barra por dia. Pô, tem como tu deixar dois bloquinhos de fora da barra de chocolate, joga fora e come o resto? Entendeu? Vamos devagarinho. Esse é o segredo pra tu conseguir incorporar na sua vida um estilo mais saudável. Tentar de uma hora pra outra, agora eu vou fazer a dieta da lua. Irmão, vai dar B.O. Qual o melhor treino pra um ectomorfo? Esquece essa porra de treino pra ectomorfo, pra endomorfo, pra mesomorfo. Isso é um caô brabo, isso é um caô brabo. Existe ser humano, meu compadio, tu é humano. Se tu for humano, o treino é igual o de outro humano. Aí você vai responder de um jeito ou de outro. O que você tem que fazer? Quando tu fala ectomorfo, eu entendo o que você quer dizer, mas não cai nessa te falar, senão que isso é papo furado. O que você tem que fazer, meu camarada? Você precisa treinar com progressão de carga, tá? Eu trabalharia alguma coisa ali com uma margem de repetições de 15 a 20, tá? Porque ela é tão eficiente ou até mais eficiente, dependendo do grupamento muscular, do que você trabalhar com aquela 3 série de 8. Joga essas repetições pra cima, tá? Não tem problema nenhum. Tem alguns grupos musculares que eles respondem de forma dose dependente. Então, quanto mais volume você colocar, mais ele vai responder. Se alimenta, você tem que estar em superávit calórico. Você tem que estar ingerindo mais do que você queima. E, principal, saiba descansar, meu camarada. Tem que descansar. Não adianta se matar na academia que não vai dar jeito. Se você não descansar... O treino, a musculação ou qualquer atividade física em si, o corpo entende como uma agressão inicialmente. Principalmente o treino de musculação. Você cria micro rupturas na tua musculatura e pro corpo é uma agressão, tanto local como sistêmica, tá? A cascata hormonal que acontece é de uma agressão. E ali, naquele momento, você está tendo um processo catabólico. Depois, quando você se alimenta, você tem um aporte correto de proteínas e descansa, aí o seu corpo hipercompensa, que é quando você cresce. Se tu não tiver descanso, se não tiver um aporte adequado de nutrientes, meu camarada, tu vai estar sempre, ó, ladeira abaixo. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí E aí E aí